Cara assinante, seja bem-vindo para mais uma aula, sou da caneca, tomando meu chazinho aqui, vi toca aqui mais uma vez atrás das câmeras, aqui ó, vai ter sorteio exclusivo para você que é assinante da nossa plataforma, você toma seu cafezinho aí, né, e metendo bronca nos estudos, bonita demais, né? Maravilhosa. Olha só, proposta da aula de hoje, fazer o que? Aprofundar em urbano, então nós já estamos tangenciando conteúdos mais robustos, né, vai exigir mais musculatura do meu atleta aí, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar dois conceitos importantes, que é o conceito de rede urbana e o conceito de hierarquia urbana, tá? Sem esses dois conceitos, a gente não vai conseguir entender o que é metrópole, não vai conseguir montar os padrões hierárquicos, não vai entender o que é megalópole, né, que já é a parte final aí do conteúdo de urbana. Bacana? Então olha só, redes urbanas definição, interações espaciais estabelecidas entre as cidades. Bom, o que vem a ser isso? Movimento de capitais, serviços, mercadorias e pessoas. Então vamos lá. Se você pega uma rodovia, por exemplo, como a Via Dutra, é a rodovia que liga a cidade do Rio de Janeiro a cidade de São Paulo. Ao longo dessa rodovia nós vamos ver diversas cidades, polos regionais, cidades médias de 400, de 300, de até 500 mil habitantes. Nós vamos ver um intenso fluxo de veículos, né, de mercadorias, de pessoas. Imaginem o fluxo aéreo, a famosa ponte aérea, né, movimento aéreo Rio-São Paulo. Então esses movimentos, essas interações entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo são interações extremamente fortes. Portanto a gente vai dizer que a rede urbana nesse lugar é uma rede urbana forte. Então a rede urbana faz referência ao processo de interação. Veja bem, essas interações não estão relacionadas diretamente à distância, tá? Tome cuidado com isso. Porque, eu vou te dar um exemplo. Se você pensar, Manaus está muito mais próximo de São Paulo do que Nova Iorque. Com quem São Paulo interage mais? Com Manaus ou com Nova Iorque? Lógico, com Nova Iorque. Né? Existe um circuito superior de cidades, que é o circuito das cidades globais, que depois nós vamos aprender a caracterizar. Então essas interações, elas são muito fortes a partir do momento, e aí, quais são os fatores que regulam essas interações? Fatores que regulam importância hierárquica das cidades. Porque a importância hierárquica das cidades. Quanto mais importante for essa cidade, mais interações essa cidade estabelece e mais forte vai ser a rede em torno dela. Então, vamos voltar ao exemplo de São Paulo. Você chega no aeroporto internacional de Guarulhos. Aí você vai olhar o painel de voos internacionais. Não vai parar de descer voo. Você chega no aeroporto internacional de Confins, aqui em Belo Horizonte. Painel de voos internacionais. Acabou. Quer dizer, Belo Horizonte é uma cidade que estabelece interações globais, evidentemente, mas não pode ser caracterizado como uma cidade global, porque essas interações são fracas. São Paulo, sim, estabelece interações muito fortes. Você imagina que você vai lá para o aeroporto de Goiânia. Voos internacionais. Não tem. Não é um aeroporto internacional. Se entende? Então, as interações, elas dependem desses equipamentos urbanos, mas, ao mesmo tempo, dependem da importância econômica, nem tanto da quantidade de pessoas, porque vamos imaginar que Londres estabelece muito mais interações do que Xangai. Xangai é mais populosa do que Londres. É nessas sutilezas que as questões vão trabalhando. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente erra uma questão é porque a gente não tem firmeza na definição do conceito. Então, rede urbana tem que ficar muito claro o que são os fatores. Infraestrutura regula? Regula. Estou trazendo dois conceitos aqui. Infraestrutura ligada. Fluidez espacial e rugosidade espacial. O que vem a ser isso? Claro que a infraestrutura vai regular as interações, a flexibilidade ou rigidez dessas interações. Por quê? Se eu tenho uma infraestrutura qualificada, moderna, eu posso fazer movimentos rápidos e de baixo custo. Então, por exemplo, quando a gente fala das megalópolis, as megalópolis são as redes urbanas mais fortes do mundo. Numa megalópolis eu posso realizar um pêndulo de 200, 300 quilômetros diário. E não é um pêndulo que há uma elite econômica das cidades que vai fazer. Não. São milhares, às vezes milhões de pessoas fazendo. Se eu pego um trem de alta velocidade, saio de Tóquio e vou para Nagoya, para Kobe, eu posso fazer uma viagem dessa em menos de uma hora. Um trem com uma velocidade média de 300 quilômetros por hora. Não pode falar igual um ex-aluno meu falou que o trem fazia 8 mil quilômetros por hora, né? Porque aí não existe isso, a vitória. 8 mil quilômetros por hora. De volta para o futuro. Aí você vai passar para outra dimensão. Não existe isso, não. Homenagem ao meu querido ex-aluno, apelido dele de trem bala. Ô trem bala, não é em 8 mil quilômetros, mas 300 quilômetros é possível. Então, quer dizer, alta densidade de aeroportos. Londres, por exemplo, a cidade de Londres, né? Ela tem quatro aeroportos internacionais. Quatro. Para cada região da cidade. Então, assim, as conexões que as cidades estabelecem realmente são diferentes. Aí, nesses pontos, as cidades globais, cidades de importância hierárquica, elas são fluidas, né? Fluidez, assim, ó. A infraestrutura facilita os movimentos. Agora você vai lá para a Amazônia. O espaço é rugoso. É rugoso porque dificulta os movimentos. Os movimentos são lentos, são caros, são demorados. As interações são fracas. Então, a rede urbana de países desenvolvidos, ela normalmente é mais forte que a rede urbana de países periféricos. A rede urbana do sudeste é mais forte que a rede urbana do norte do país. Entendem? Então, essa é uma relação que tem que ficar clara. A partir do conceito de rede urbana, a gente trabalha o conceito de hierarquia. E aí, a hierarquia é uma coisa assim. É só você pensar que qualquer coisa hierarquizada, uma manda na outra. Por exemplo, o meu patrão, Vitinho, né? Na realidade, ele manda no Percy, o Percy manda no Juninho, o Juninho manda em mim. Então, nós temos uma estrutura verticalizada. Ou seja, você tem processos em que uma cidade comanda uma área razoavelmente grande. Então, quer dizer, o que é isso? A hierarquia urbana é definida pelo nível de influência exercido pelas cidades. Nível de influência. O que é isso? O nível de influência é a capacidade de polarização da cidade. Ou seja, compare isso muito, Vitor, cachorro. Então, imagina que a Madonna, que foi o meu sonho de adolescência. Madonna. Eu queria ter um encontro com a Madonna. Meu Deus do céu, a Madonna é maravilhosa. Imagina que a Madonna, quando ela vem dar um show no Brasil, ela vai dar um show aonde? Em Caruaru? Caruaru? Tioflotone? Não, né? Quer dizer, o que que é o produto, Madonna, cultural, que é evidentemente um produto global, ela vai para onde? Para uma cidade global. Ela vai dar seu show em Paris, em Londres, São Paulo, Rio, Berlim, por aí vai. Agora, Gustavo Lima não. Gustavo Lima pode ir lá. Entendeu? Não, quer dizer, essa situação é a capacidade de polarização, é a área que a cidade está polarizando. É o espaço que ela polariza. Então, tem cidades que são capazes de polarizar o espaço mundial, tem cidades que são capazes de polarizar o espaço nacional, e aí vai reduzindo a área. O espaço regional, macro-regional, meso-regional, micro-regional, e cidades que não polarizam ninguém. É evidente que essa atração e difusão tem a ver com polarização, ou seja, atrai pessoas, investimentos, turistas, imigrantes, difunde bens, serviços, informações. Então, o que uma cidade como o Rio de Janeiro difunde? O que ela atrai? Então, isso define a posição hierárquica da cidade, e ao mesmo tempo, quando se define a posição hierárquica da cidade, se define a sua área de influência. Ok? É isso aí. Então, fechamos com esses conceitos, rede urbana e hierarquia urbana. Vamos ao próximo vídeo, trabalhar os padrões hierárquicos. E aí, continua firme nos estudos. Falou? Abraço.